Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô trazendo mais um lançamento pra vocês Que é a V2 do pack de letreiros padrão Fortaleza, beleza? Como vocês sabem, eu lancei um pack já faz bastante tempo aí no canal Que é o pack de letreiros padrão Fortaleza, beleza? Até porque muita gente aqui no YouTube não tem muitos letreiros, né? Tipo da cidade de Fortaleza pra poder jogar, né? Ou muitas vezes, às vezes não sabem fazer Então eu decidi lançar o meu pack de letreiros, né? Que são os letreiros que eu faço pra poder fazer as minhas gameplays, né? E eu lancei já faz bastante tempo E eu disse que ia trazer uma V2 a cada atualização de série aqui no canal, tá ligado? Como vocês sabem, eu gravo vídeos padrão Fortaleza, né? Simulando linhas de Fortaleza Como vocês sabem, ainda não existe a cidade de Fortaleza no Proton, né? Não fizeram nenhum mapa mod ainda pra gente jogar, né? Se eu não me engano, pelo menos nesse momento aqui, né? Onde eu tô gravando esse vídeo Pelo menos no momento onde eu tô gravando Não tem ninguém que tenha o mapa em si, né? Até o momento tá sendo feito um Mas nenhum lançamento e nem nada do tipo, tá ligado? Então a gente cria esse nosso conteúdo baseado No que a gente pode conseguir fazer, beleza? Enfim Bom, nesse pack aqui eu tô trazendo a versão 2, certo? O que é que mudou? Bom, chegaram a letreiros novos, obviamente, né? Chegaram a letreiros novos Na primeira atualização que eu trouxe do pack Eu apenas trouxe as linhas que eu gravei no mapa, certo? E não mudou muito na versão 2, certo? Eu trouxe linhas que eu já gravei no mapa Projeto São Paulo E no Ruas da Baliza, né? Que esse último agora que a gente já vai tá deixando É o mapa Coisa da Baliza Pra gente tá migrando pra outro, né? Que vocês sabem, né? Pelo menos esse daqui Vai ficar no penúltimo vídeo Antes do último vídeo que vai tá saindo Que é a gameplay É... No último... Última gameplay, né? No Ruas da Baliza Vai tá saindo aí pra vocês, beleza? Então, esse vídeo aqui tá sendo antecipado Mas, enfim, né? Bom Nesse pack vem a gente tá trazendo Todas as linhas que foram gravadas No Projeto São Paulo E Ruas da Baliza, beleza? Também vem embutido Todas as linhas que foram gravadas Antes do Ruas da Baliza, né? E antes do Projeto São Paulo Que foi a linha do Arikanduva E linhas do RMBS, certo? Tá tudo junto, certo? No primeiro pack foi visto, né? Mais de 80 letreiros E agora, né? Foram adicionados mais 70 letreiros Ou seja, mais 70, mais 80 Dá em torno aí de 150 letreiros Um pouco mais de 150 letreiros aí pra vocês, beleza? Então, já é o bastante aí E o suficiente Também nesse letreiro Vem uma padronização diferente, tá? Como é uma V2 Eu decidi atualizar todos os letreiros, né? Porque tinha alguns letreiros que eram bem antigos Um letreiro que eu fazia na época Que eu ainda tava aprendendo Então eu decidi refazer todos E manter um padrão E se só, tá ligado? Tipo assim É... Letreiro... Porque tinha letreiro no último pack Na versão 1 Que o letreiro era menor Tinha uns que eram grandes demais E eu agora decidi padronizar Tipo, tem alguns que são grandes Tem alguns que são pequenos Mas agora são em pouca quantidade, né? E quase que passa despercebido Mas antes tinha letreiro Que era muito pequeno A gente tava nem pra ver de longe E tinha uns que eram grandes demais Que se você tivesse perto demais Ficava até estranho no ônibus Foi aí que eu decidi Tentar dar uma padronização igual, beleza? E todos eles vêm com placas E letreiros rolantes, certo? Por quê? Porque tem alguns mods aqui Do Proton, né? Que tem suporte a placa Suporte a... A... Letreiros rolantes Então eu decidi manter um padrão Em todos eles Ou seja, todos os letreiros aí Que tão num pack Todos eles tem placas Todos eles também tem letreiros rolantes, né? Pra não acontecer aquele negócio De tipo, ah, baixei o mod Que tem suporte a placa E tem suporte a letreiro Só que aí vem o letreiro só de cima Aí não aparece Fica branco Sei lá, sei lá Fica branco Aquele letreiro que fica na lateral Ou então na frente do ônibus Fica tudo preto Aí pra não acontecer isso, né? Eu decidi fazer todos os letreiros possíveis, né? Eu fiz todas as placas Fiz todas as placas Também fiz todos os letreiros rolantes E tá tudo completo agora, certo? Como vocês podem ver aí na tela, né? Tô passando aí Tô mostrando pra vocês, né? Pra vocês entenderem como é que tá melhor Todos os letreiros que vocês forem abrir Já é desse jeito, ok? Bom, depois de eu tentar terminar de falar aqui, né? Vai tá passando aí o exemplo de todos os letreiros Que tá no pack, beleza? Eu tirei print de todos E vai tá passando aí na frente pra vocês, beleza? Já já vai começar a passar aí pra vocês checarem E logo após isso eu vou tá ensinando a como instalar, tá? Porque tem gente que tem dificuldade em instalar Né? Tem alguns aí que nem conseguiram utilizar o pack, né? Porque, sei lá Não tá funcionando na hora que tava jogando o jogo E agora eu vou ensinar direitinho Pra vocês não errarem nada, ok? É isso Não vou falar muita coisa aqui, né? Já falei demais É isso Já peço que você clica o like aí Pra tá ajudando a divulgação do vídeo e do canal, certo? Se inscreve no canal também, tá? Porque esse vídeo aqui Na verdade, esse pack, né? Essa atualização V2 do pack aqui Deu bastante trabalho pra fazer Né? Porque, tipo assim Eu tive que renovar todos Eu tive que refazer todos Um por um Né? Pelo menos os que estavam errados Na maioria, né? Então, tipo, era muito letreiro Então isso demorou muito Eu passei dias, meses Na verdade, foi um mês e meio Um mês e meio pra poder fazer Essa V2 do pack de letreiros, né? Eu acho que eu teria terminado antes Se eu não tivesse tanto compromisso, né? Em questão de escola Estudos Mas, enfim, pessoal Pelo menos eu terminei o pack E tô liberando aqui pra vocês, tranquilo? Então é isso Peço que você clique no like Se inscreve aí, tá? Pra tá ajudando aí na divulgação Do vídeo, certo? E do canal, certo? O YouTube identifica o que você custa Então, por favor, clica no like Que ajuda demais Se inscreve, né? Se você gosta do nosso canal Gosta do nosso conteúdo Logo, logo A gente vai estar simulando Os próximos mapas Que a gente vai estar saindo Do Ruas da Baliza E a gente vai estar indo Simular em outros mapas Ok? E é isso, galera Vai estar aí O letreiro que vai estar Passando pra vocês São mais de 150 letreiros Espero que vocês gostem Aí, certo? Como eu disse Vou repetir mais uma vez Todos eles estão completos E é isso Não tenho muita coisa Pra falar mais Tranquilo? Bom Obrigado a todos Que estão se inscrevendo No canal Obrigado a todos Que estão ajudando No canal O feedback do canal Cresceu demais Inclusive Vocês ajudaram o canal A bater 900 inscritos Pelo menos nesse momento Que eu estou gravando O canal está com 930 inscritos Então Muito obrigado A todos Que ajudaram O canal Logo logo A gente vai estar Batendo Digamos que Digamos que A sagrada meta Que é a de mil inscritos E a gente vai dando Os mil inscritos A gente vai estar Liberando A nossa santa monetização E com a monetização A gente vai estar Investindo melhor No nosso canal Aqui No nosso conteúdo Vocês vão receber Vídeos bem melhores Em questão de qualidade E também vamos trazer Mods Sim Mods padrão Fortaleza Beleza? Eu pretendo trazer Pelo menos Um modelo De cada Ônibus Que existe aqui Em Fortaleza Certo? Eu não sei Se eu vou trazer Todos Porque tem Algumas pessoas Que estão trazendo Mods padrão Fortaleza Mas Tipo assim Se o mod for ruim E ninguém gostar Aí eu vou lá E faço a minha versão Tranquilo? É isso mesmo Não quero caçar Treta com ninguém Só quero Trazer uns mods De qualidade Para todo mundo Jogar Tranquilo? É isso aí Muito obrigado Por estar até aqui Fiquem com o pack Tamo junto Valeu Falou Muito obrigado A todos Que ajudaram o canal Batem mil inscritos aí Obrigado pelos 200 mil Visualizações aí Que vocês ajudaram Vendo o canal aí Sempre Que vocês estão acompanhando O canal cresce demais Em questão de visualização Então obrigado a todos Que ajudaram o canal Bater 200 mil acessos Tamo junto Valeu pessoal Fui Tchau 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 Teve pessoas que não estavam conseguindo baixar, tá? Então, dessa vez, eu vou estar me antecipando, né? Antes que o pessoal fique, ah, como é que baixa, não sei o quê. Ah, o meu tá tendo bug, não sei o quê, não sei o quê. Agora, dessa vez, vou estar se antecipando aí, certo? Pra quem tiver nenhum... pra tirar a dúvida de todo mundo aí, beleza? E tá resolvendo aí alguns problemas que o pessoal estão tendo, ok? Bom, o meu já tá selecionado aqui, né? Eu selecionei aqui logo de cara pra vocês não ficarem olhando para as outras coisas, certo? Que são coisas aleatórias aí. Mas, enfim, né? Esse é o pack de letreiros padrão Fortaleza, né? Que vocês vão estar baixando aí via Drive, certo? O de vocês vão estar mais ou menos assim, certo? Não vai ter essas coisas aqui ao redor, mas vai estar mais ou menos assim. Pack letreiros padrão Fortaleza ponto zip. Como é que vai ser? Vocês vão entrar, né? No pack de letreiros padrão Fortaleza. E ele vai estar exatamente desse jeito aqui. Com várias pastas, com muitos números. E cada número desse é um letreiro, beleza? Por exemplo, a linha 4, né? Que no caso é a linha 004. Que se chama Mensejana, Papicu, Cambeba, TJ. Ou A011, que é Circular 1. Ou A012, que é Circular 12. Tem A03, que é a Guanabee 1. E várias outras linhas aí. Que vai do 004 até o 920, certo? Bom, entre esses letreiros, certo? Não são todos, né? Eu já expliquei isso no começo. Que aqui não é um pack que vem com todas as linhas de Fortaleza. E sim as linhas que eu gravo, né? E as linhas que eu já gravei aqui no canal. Certo? Não são todos os letreiros. Não é à toa que não tem todas as linhas aqui, né? Se você for comparar a quantidade de letreiros que tem nesse pack. Com os letreiros que tem em Fortaleza, né? Com as linhas que tem em Fortaleza. É muito pouco, né? São uma pequena parte das linhas de Fortaleza, ok? Bom, como é que vocês vão estar fazendo para estar instalando, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar, certo? Selecionar aí da forma que vocês acham melhor, certo? Porque tem vários outros aplicativos aí, né? Que usam o gerenciador de arquivos de vocês. Vocês podem estar usando qualquer um aí, certo? Eu uso o Zashfair. Mas, né? Vocês podem estar usando qualquer outro aí. Que vai estar funcionando de todo jeito. É só vocês fazerem mais ou menos a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Bom, vocês vão estar selecionando, né? Selecionando todos os letreiros aqui. São mais de 160 letreiros. Vão estar selecionando todos aí, ó. Desse jeito aqui. Beleza? Como é que vocês vão fazer para instalar? Vocês vão simplesmente copiar. Então, copiar, né? Certo? Vocês vão apertar aí para copiar. Aí, quando vocês selecionarem para copiar, vocês vão estar indo lá para a pasta DEST, né? Onde fica guardado os letreiros do jogo, beleza? Onde você pode estar usando a personalização, né? Quem entende disso aí vai saber o que eu estou falando melhor, beleza? Aí, para acessar, é muito simples. Vocês vão entrar na pasta Android. Vão clicar na pasta DATA. Depois, vão procurar a pasta do jogo, que geralmente está aqui na parte de baixo, né? Com.viamap.pbsu. Já está aparecendo aqui para mim. Vocês vão entrar. Depois, vamos clicar aqui na pasta FILEIS, né? Que é a pasta de baixo. E vão clicar aqui na pasta DEST, que fica abaixo da pasta BOOS. A primeira aqui. Aí, a segunda pasta, você já clica aqui, a pasta DEST. Você entrando aqui, vai ter suas letreiras, etc. Aí, vocês vão simplesmente colar aqui dentro. Vocês vão só apertar em colar. E, automaticamente, vai estar passando todos os letreiros que estão no pack para essa região aqui na pasta DEST, né? No meu caso aqui, já passou, né? Aqui, já acabou de passar. E é isso aí. Depois de ter feito isso, os letreiros já estão instalados, beleza? Aí, como é que você faz para entrar no jogo lá? É bem simples, né? Quem é já do jogo, não precisa nem entender o que é que eu vou estar falando agora. Mas, né? Se você não sabe, é simplesmente você ir lá na pasta de personalização de letreiros e você vai estar colocando cada numeração de letreiro que você quer. Tipo, você quer jogar na linha 050. Tipo, essa linha aqui, ó. 050. Você escreve lá 050, né? Você digita, né? Que é só o número. Você coloca 050, né? E, simplesmente, vai estar aparecendo a letreira da 050, né? Que, no caso, no meu pack, tem a 050 aqui, ó. Aí, tem a 051. Se você quiser botar 051, 052, 053 e assim por diante, beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Certo? Tutorial bem simples aí pra quem quer entender, né? De como é que baixa o pack, né? Pra depois não ficar nessa dúvida aí. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Baixa o pack aí se você vai curtir, né? Demais aí, né? Pelo menos se você for de Fortaleza, se você gosta de simular Fortaleza. Baixa esse pack aí que você vai curtir demais. Deixe seu like, se inscreve, compartilha. E ative o sininho da notificação. Estamos juntos. É nóis. Valeu, falouz. E até os próximos lançamentos aí. Tchau, pessoal. Fui!